Vamos ver aqui uma tentativa maior de passapano da história da mídia brasileira. Vamos ver esse passapano super. Presta atenção nesse passapano. O irmão Chiquinho, o filho dele e a esposa do filho. Seu irmão é o Chiquinho, que é deputado federal, Chiquinho Brazão. Deputado federal, Chiquinho Brazão. É, e o filho dele e a esposa recebendo passaporte diplomático no governo Bolsonaro. Sua família tem ligação com o Bolsonaro? Não, olha aqui, não pode confundir os seus ouvintes. Todo deputado federal tem direito a um passaporte diplomático. Entendeu? Não sou o Bolsonaro. Mas o filho tem direito? Não, não, é a família. O que é que eu pude fazer isso da igreja? Como é que é isso? Você não pode estar aqui confundindo os seus ouvintes. Você não pode estar aqui enganando os seus ouvintes. Peraí, 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 não estou entendendo. Mas o deputado pode ter passaporte? Qualquer imbecil sabe que um deputado tem direito a passaporte. Ué, mas e o filho? Não, o filho ele vai numa mala. O jornalista imbecil, o pai recebe o passaporte, o filho ele coloca dentro de uma mala e carrega escondido. O pai não. O pai tem um passaporte. O filho não bota numa mala e carrega escondido. A boçalidade do jornalismo de extrema esquerda. É um nível assim. É tipo assim, o Bolsonaro está sendo acusado porque na época que Bolsonaro era presidente, o garinha tirou carteira de motorista. Bolsonaro deu carteira de motorista para o cara que estava dirigindo o carro que roubou o banco. Foi o Bolsonaro que deu a carteira de motorista. a imbecilidade da mídia brasileira. É uma coisa assim, existe a mídia boçal e existe a mídia brasileira. Ela está um pouquinho mais abaixo. Então quer dizer que, primeiro, tenta empurrar uma narrativa de que Bolsonaro deu o passaporte para o cara. É a mesma coisa que dizer que o bandido que queria roubar o banco tinha uma carteira de motorista que foi dada pelo presidente Bolsonaro. Entendeu? É como se o Bolsonaro, pessoalmente, foi até o Rio de Janeiro fez o passaporte e deu para a mão do cara. O boçal não consegue entender que o Bolsonaro era o presidente quando o cara pegou o passaporte diplomático. Não é o Bolsonaro que deu o passaporte para ele. O Bolsonaro era presidente quando ele tirou o passaporte. O cara pegou uma carteira de motorista, tirou a carteira de motorista, quando o Bolsonaro era presidente. Não é o Bolsonaro que deu carteira de motorista para o povo. pô, meu Deus. Cara, como é que pode, rapaz? Não, mas o pai recebeu e o filho vai na mala. O filho vai na mala. O filho não, não, não. Só o pai recebe... Não, a esposa também não recebe, não. Só o pai. A esposa vai na bolsa e o filho na mala. É a cabeça do jornalismo lixo que existe no Brasil. Mas vamos continuar. Porque a ignorância, ela não tem limite. Vamos lá, vamos lá. O fim, Brasil. É, e o filho dele e a esposa recebendo o passaporte diplomático no governo Bolsonaro. Sua família tem ligação com o Bolsonaro? A tua família tem ligação com o Bolsonaro? Cara, olha como é que o negócio é nojento, né? Você tem a oportunidade para os jornalistas brasileiros que nos assistem. Vocês têm a oportunidade de conversar, de debater, de perguntar a uma pessoa que é o suposto mandante do assassinato da Mariela Franco. Você tem essa oportunidade. Aí, ao invés de colocar alguém que o cérebro ainda funciona, você coloca alguém para falar sobre o Bolsonaro e o passaporte que o Bolsonaro deu. E se o filho tem passaporte. Cara, olha o nível que nós chegamos nesse nosso Brasil. O pessoal que agora a direita quer saber quem mandou matar a Mariela Franco. A direita agora quer saber essa inchação de saco nos últimos quatro, três, quatro anos. Agora a direita gostaria de saber. Porque supostamente o tal do brasão aí, ele recebeu o dinheiro. Da onde veio esse dinheiro? Quem mandou matar? Entendeu? E era só fazer perguntas. Faça perguntas que todo mundo... Não, não, não. A pergunta é se o Bolsonaro... Por que que o Bolsonaro deu o passaporte para ele? E se há ligação? Ficou feio para eles, cara. Ficou feio, rapaz. Da vontade de eles pagarem aquilo ali. Se aquilo ali fosse gravado, isso nunca teria ido ao ar. Mas foi ao vivo. E ao vivo é assim. Vamos lá. A família recebeu um passaporte diplomático, seu irmão Chiquinho, o filho dele e a esposa do filho. Seu irmão é o Chiquinho, que é deputado federal, Chiquinho Brazão. Deputado federal, Chiquinho Brazão. É. E o filho dele e a esposa recebendo um passaporte diplomático no governo Bolsonaro. Sua família tem ligação com o Bolsonaro? Não. Olha aqui, não pode confundir os seus ouvintes. Todo deputado federal tem direito a um passaporte diplomático. Entendeu? Não foi o Bolsonaro. Mas o filho tem direito a... Não, não. É a família inteira. É a família inteira de todos os 513 deputados tem direito. Pessoal, repara a cabeça do jornalista. Repara a cabeça dele. Olha a revolta. Quando ele fala... Olha a cabeça dele. Olha a cabecinha dele. Repara o cabeção. Olha a família inteira. A família inteira de todos os 513 deputados tem direito. Se requerer, tem direito ao passaporte. eu não posso dizer para o senhor. Não é o Bolsonaro que dá. É a prerrogativa de deputado federal. Do deputado. O deputado federal tem essa prerrogativa de ter um passaporte diplomático. O Bolsonaro não deu passaporte para ninguém. O presidente Bolsonaro não sou próximo do presidente nem politicamente aliado ao presidente. eu não sou politicamente, não sou aliado, nem sei quem Bolsonaro é, não somos juntos. Caraca, mano! Ai, rapaz, dá pena desse... Cara, dá pena... Às vezes dá pena desses jornalistas, cara. Dá pena, dá pena, porque... Rapaz, olha só que vergonha! Essa vergonha foi passada no crédito? Como é que foi essa vergonha? O cara ganha o passaporte dele e a família também? Não, 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 não. A esposa vai na bolsa e o filho vai dentro de uma mala. Só o cara deve ganhar. Rapaz, o nível da ignorância... Todos nós sabemos que isso foi uma coisinha feita pelo Lula. O Lula criou essa questão desse passaporte para dar para todos os deputados. E você pode argumentar se isso é bom, se é ruim. Pode argumentar. O problema é uma pessoa ser tão desonesta intelectual, a extrema esquerda, o EOL, que eles tentam dizer que se Bolsonaro é presidente e fulano pega o passaporte, o passaporte é dado pelo Bolsonaro. Como se Bolsonaro chegasse até o presidente, todas as propostas, todos os inquéritos sobre passaporte. Aí o Bolsonaro não tem nada para fazer como presidente, ele fica sentado no escritório vendo todas as aplicações sobre o passaporte. Ah, esse aqui está aceito. Ah, esse aqui não é. Bolsonaro virou despachante. Que imbecil, rapaz. Que imbecil. Mas não tem outra palavra. Quer dizer, o cara tira o passaporte na época que Bolsonaro é presidente, o Bolsonaro é despachante que deu, pelo amor de Deus. E não, mas tem que dar só para ele, não para a família. inacreditável o nível. Não tem mais nível, não existe nível mais baixo que isso. que isso.